Bem-vindos a mais um vlog. Espero que não estejam a ouvir o ruído de fundo, tem a máquina de leça a lavar. Mas, assim, hoje é o único dia que eu tinha para vos gravar este vídeo e eu não queria falhar na consistência dos vídeos. Eu tenho tentado fazer dois vídeos por semana, estas últimas semanas têm sido impossível, têm sido caótico. Portanto, no vídeo de hoje eu venho dar-vos um pequeno live update. Se ainda não vir o último vídeo, eu contei-vos um dos motivos pelos quais eu não tenho tido tanto tempo assim. Nós estamos a construir uma casa, então isso tem tomado muito tempo. Estamos numa fase de escolher muita coisa e a par com a quantidade de trabalho que eu tenho tido agora nos últimos tempos, têm sido meio de loucos. Infelizmente o YouTube acaba sempre por ser a plataforma que mais sofre, porque realmente toma muito tempo. Apesar de eu adorar, não tenho mesmo mais tempo. Eu juro, estou em modo zumbi. Há pessoas que se queriam comentar neste vídeo a dizer que eu estou com ar triste. Normalmente quando dizem isso, eu não estou triste, eu estou cansada. As últimas três noites foram um bocadinho mais tensas. Esta última já dormi melhor, mas nas outras duas eu estive literalmente acordada a noite praticamente toda. Na primeira eu não dormi nada, na segunda dormi tipo duas horas e ontem já consegui descansar um bocadinho melhor, porque estava aqui com as ânsias, mas pronto. Vou-vos contar um bocadinho como é que têm sido estas últimas semanas. Assim, um pequeno live update. Vou só tirar uma bebida para mim, uma bebida fresca e vamos a isso. Primeiro update, o meu cabelo. Eu acho que ainda nem mostrei no Instagram. Provavelmente quando este vídeo sair, eu já apareci no Instagram, mas eu ainda não mostrei no Instagram. Portanto, temos aqui em primeira mão o meu cabelinho. O meu cabelinho está assim já pronto para o verão. Eu faço sempre madeixas agora quando começa a chegar o calor. Na verdade, o timing não foi o melhor, porque eu fui fazer o cabelo ontem e antes de ontem foi a sessão, o shooting da Love & May, da campanha deste verão. Eu faço sempre a mesma coisa, basicamente é puxar o que está em baixo mais para cima e abrir mais um bocadinho a cor. Eu, quando faço, normalmente demora-se algum tempo a habituar-me, mas como eu faço sempre o mesmo, já sei que gosto, então é o que é. E já que toquei no assunto Love & May, vocês têm sempre curiosidade relativamente ao trabalho que existe por trás de ter uma marca. E às vezes as coisas parecem muito fáceis e que tudo flui naturalmente, mas não. Para começar este lançamento já era suposto ter sido feito, mas, obviamente, as coisas atrasam sempre. Já estava a contar, não estava a contar que atrasasse tanto, mas já sabia que à partida não ia ser lançado quando eu queria, que era ali no final de Abril, início de Maio. E normalmente estes atrasos acontecem, pelo menos no nosso caso, devido a ajustes que se vão fazendo nas peças. E cada ajuste que se faz tem que-se esperar um novo protótipo e isso é que demora. Então, para garantir que as coisas ficam mesmo perfeitinhas, às vezes é preciso dar assim um passo atrás para poder dar dois à frente e não avançar logo sem ter a certeza que é aquilo. Eu acho que isso faz todo o sentido, mesmo que às vezes os timings depois não batam como eu pensava inicialmente. Esta sessão nós fizemos aqui em Aveiro. Há uns tempos abriu aqui um hotel super bonito e eu disse, a próxima sessão do Love & May vai ser aqui. O hotel é incrível, é mesmo aqui no centro da cidade, chama-se MS Collection. O hotel é lindo, aquilo foi recuperado, mantiveram a traça antiga, mas com um toque de modernidade está perfeito. Ou seja, depois vão ver a campanha. Aliás, quando este vídeo sair, a campanha acho que já saiu, portanto, podem ir ver. Relativamente a esta coleção, não vou dar muitos spoilers, vocês têm mesmo que ir ver. As semanas de lançamento são sempre caóticas, mas realmente desta vez bateu na pior semana que podia ter batido. Eu não queria mesmo adiar, então, assim, tinha que resultar e então acabámos por fazer o shooting, editar, etc. As coisas já estão neste momento mais encaminhadas, mas ainda assim há muito trabalho agora para colocar, tipo, as quantidades, os preços, para colocar o site como vocês depois veem quando lá entram, porque cada coisa tem que ser feita manualmente. Então, quando vocês veem tudo bonitinho, houve um grande trabalho de back office, mas, pronto, essa parte também já não é minha, graças a Deus. E no final desta semana, nós vamos para fora e vamos estar fora 10 dias, que veio, assim, super mal a calhar. Na sexta-feira, nós vamos para Lisboa, é o concerto da Taylor Swift e depois nós só voltamos a haver 10 dias depois, porque, entretanto, long story short, temos o concerto na sexta, sábado temos um casamento, depois vamos para fora, é o meu aniversário, voltamos, temos parte 2 desse casamento, aliás, parte 3, porque já houve uma festa. É um casamento que tem várias festas, ok? Depois, quando voltarmos, temos a última festa desse casamento e depois ainda vamos ficar mais uma ou duas noites em Lisboa e só depois é que voltamos para a haver, então vamos estar imenso tempo fora de casa. Por isso é que isto calhou mesmo mal, porque eu gosto de lançar as coleções com calma, eu gosto de estar em casa, gosto de acompanhar caso haja algum problema no site ou assim, eu vou na mesma estar a acompanhar, mas vou estar em viagem, então vai ser um pouco mais tenso, mas há de correr tudo bem e por nós iremos estar tanto tempo fora, as coisas estão assim, um bocadinho mais estressantes e quando eu ando muito ansiosa, muito estressada, assim com excesso de trabalho, isso reflete-se imediatamente no meu sono e depois é uma bola de neve, porque eu começo a ficar extremamente cansada, não consigo dormir ao mesmo tempo, então, enfim, esta semana está mesmo a ser de loucos. E normalmente nós fazemos coisas no meu aniversário, mas, sei lá, o ano passado, ok, foi uma viagem grande, fomos a Nova Iorque, mas foi tipo um presente do Miguel, tipo, eu nunca, por mim eu nunca marco assim nada, mesmo jantares com amigos e isso, normalmente são eles a insistir, porque não tenho saco. Não sei, tipo, eu nunca adorei festejar o meu aniversário, eu acho que é um bocado a questão de crescer e o envelhecer, e eu acho que isso acarreta um peso que eu sempre vi como algo negativo, porque eu olhando para trás na minha vida, havia certas idades em que eu achava que ia ter as coisas de uma certa forma e depois as coisas nem sempre se proporcionavam, principalmente ali no final dos 20, quando eu olhava para trás, tipo, estavam a chegar os 30 e eu pensava, afogo, ainda falta tanta coisa, eu não idealizei nada disto. Eu já tinha alcançado também algumas coisas, então não é que eu não estivesse orgulhosa do meu percurso, mas eu sentia constantemente com o passar da idade que eu estava a falhar, e eu acho que muitos de nós sentem isto, nós temos algumas imposições da sociedade, porque estão sempre a cobrar-nos alguma coisa, ou é, quando é que arranjas um numerado, quando é que te casas, quando é que tens filhos, quando é que compras casa, quando é que... Enfim, 30 por uma linha. Eu acho que no meu caso, apesar de eu até ter alcançado algumas coisas que eu queria, outras que eu ainda não tinha chegado lá, começavam-me a fazer pensar que tinha falhado, e isso foi algo que eu também comecei a trabalhar mais recentemente na terapia, mais recentemente, tipo, o ano passado, na terapia, a falar um bocadinho sobre esse meu... Não é um trauma, não lhe quero chamar um trauma, porque não acho que seja de toda traumatizada, mas essa coisa de eu não gostar de fazer, festejar o meu aniversário, não sei, tipo, eu sinto que não estou a festejar nada de bom, sinto só que passei mais um ano e que ficaram coisas por fazer. Foi um assunto que eu comecei a abordar na terapia, e comecei a ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente, e a fazer alguns exercícios mesmo comigo, para perceber de onde é que isto vinha. E então, eu, como faço anos no final do mês de maio e sabia que a coleção ia ser lançada um bocadinho antes, eu pensei mesmo, não, este ano eu vou escolher o meu local de aniversário, este ano eu vou festejar a sério os meus anos e vou festejar mesmo com vontade. Claro que o ano passado não conto, eu estava em Nova Iorque, tipo, obviamente eu festejei com vontade. Mas sem ser, o ano passado eu fazia sempre coisas, porque alguém dizia, não, Inês, vámos lá, vamos festejar, vamos jantar, vamos sair, não é? Pronto, este ano fui eu que quis marcar este destino, fui eu que quis marcar a viagem, e o Carmo, como gosta de brincar comigo, calhou mesmo na pior altura possível, porque não precisava mesmo de estar cá na próxima semana, e não vai acontecer, mas tudo bem, tudo se há de conseguir. Eu não sei se sou a única pessoa a sentir-se assim, eu devido, eu acho que há mais pessoas que se sentem da mesma forma que eu com o seu aniversário. Normalmente não se fala muito nisto, mas como foi um dos assuntos que eu abordei em terapia, eu achei que também podia ser algo, não sei, ou para motivar alguém que está desse lado, ou para dizer simplesmente, não estão sozinhos. Relativamente à terapia, eu recebo sempre várias questões sobre onde fazer terapia, onde encontrar o profissional certo. Eu conheci a iWell no início deste ano, e tenho-vos a dizer que é completamente life-changing, porque vocês numa aplicação têm acesso a vários profissionais, não têm que estar a pedir recomendações, não têm que estar a expor-se, se vocês não sentem essa vontade, porque às vezes é complicado nós chegarmos a alguém e dizermos, olha, preciso fazer terapia, tu faces terapia, tu conheces alguém. Eu já estive desse lado também por pedir recomendações, e não é fácil, até porque depois podem recomendar-vos alguém com quem vocês não se identificam, e na iWell vocês conseguem conhecer os profissionais, conseguem fazer uma videochamada de teste antes de iniciarem efetivamente as vossas consultas, então conseguem logo conhecer a pessoa e perceber-se a hipatia. Os valores também são muito convidativos, e com o meu código vocês ainda têm 15% de desconto extra. Na primeira a comprar através da aplicação, seja numa sessão individual, seja num pack de sonhos, eu aconselho logo a comprar o pack, porque os packs já são mais económicos, e o código ainda acumula. E a verdade é que com as vidas corridas que a maior parte das pessoas têm, é muito complicado às vezes estar ainda a ir pessoalmente a algum sítio, ter que perder tempo na deslocação, ter que, depois, se eu preciso pagar estacionamento. Então com a iWell vocês fazem as consultas por videochamada no conforto da vossa casa, ou onde for necessário. Eu já fiz consultas online em vários sítios, já fiz aqui em casa, já fiz no escritório, já fiz no carro também. Vocês também podem marcar no horário que vos for mais conveniente, e fazer a consulta onde vos der mais jeito. Então eu acho que a iWell realmente tem aqui um trabalho excelente, e que permite às pessoas terem um acesso muito mais simplificado à terapia, que é mesmo excelente. Não se esqueçam de usar o meu código, eu também vou deixar o link na descrição para descarregarem a aplicação. Eu acho que já vos dei um updatezinho geral do que foi a minha vida nos últimos tempos. Agora vou continuar a fazer trabalho de computador. Tenho imensos conteúdos para editar, para depois deixar programados. Neste caso, para a minha marca, por isso é isso que eu vou fazer agora. Trabalhinho de computador, vai ser assim, maratona mesmo. e pronto, quando tiver mais alguma coisa para vos dizer, eu venho aqui falar com vocês. How many rays of sunshine have danced through the state of Maine How many days of summer did I spend running through the rain Chasing after children with a furrow brow and the sourest of moons Bem, por agora, vou fazer uma pausa. Estive a tarde toda no sofá a editar, não é? Porque depois esqueço-me de dores de costas. Enfim, já passa das 5. Hoje sinto que passei o dia todo, todo, todo no computador. Eu estou com uma dor de cabeça. Estou tipo, café atrás de café. Já é para aí o meu quarto café hoje. E eu tento ser criativa. Portanto, café com gelo. Café com leite. Café com leite e gelo. Expresso normal. Senão a pessoa está em doida. Entretanto, temos novidades. Ligaram-nos a dizer que o nosso carro estava pronto. E pronto quer dizer, estava a terminar de ser arranjado e que o podemos ir buscar. Portanto, daqui a nada, nós vamos ter que ir à oficina, montar o nosso carro. E... Posso não ir? Ah, então eu não vou. Não quero. Eu sinto que falei aqui da questão do carro e depois, tipo, não disse mais nada. Mas basicamente as coisas até se desenrolaram mais rápido do que nós estávamos à espera. O Miguel também acho que foi mega chato. Tipo, teve sempre em cima das seguradoras. E entretanto, tivemos o ok para levar o carro à oficina e para ser arranjado. Quando o carro chegou à oficina, disseram-nos que uma das peças que era necessário estava tipo esgotadíssima mesmo na marca e tudo. Na marca, tipo, no país de origem da marca. Mas também nos tranquilizaram. Porque como nós temos o carro também a arranjar na marca, supostamente o que eles nos explicaram é que têm prioridade sobre outro tipo de oficinas. Então nós achámos, ok, isto vai ser relativamente rápido. Mas depois disseram-nos assim do tipo, ah, não se preocupe, não vai levar muito tempo. Tipo, isto um mesinho. Nós, tipo, como assim? Um mês? E nós, tipo, não podemos ficar sem carro um mês. Então eles deram-nos um carro de substituição que foi o carro com que andámos agora neste último mês. Não sei se chegou a fazer um mês. Fez um mês? Não. Quase. Acho que faz agora. Pois. Não chegou a fazer um mês certo. Ou mesmo ela, por um lado, ficou todo contente porque acho que o carro que nos deram é melhor que o nosso. Então ela não estava muito a ligar. Eu, por acaso, ganhei um bocado porque o carro consumia imenso. Beba-te. Eu gosto do nosso carrinho económico. Pronto, este filme lá se resolveu. Para quem estiver a passar pelo mesmo, o meu conselho é sejam chatos. Mas, tipo, chatos mesmo. O Miguel ligava todos os dias praticamente para alguém. Ou era para o medidor de seguros, ou era para a seguradora diretamente, ou era para a oficina diretamente. Então também estávamos sempre ali em cima. Ligava, mandava mails. Ligava de manhã e à tarde. Não sei se isto ajudou realmente a que o processo desenvolvesse um bocadinho mais rápido, mas a verdade é que as coisas efetivamente resolveram-se. E, portanto, já temos o nosso carrinho de volta. Então é esse o update do carro. Este vídeo é mesmo, literalmente, um life update. Não estava planeado ser um life update, só que eu tinha tanta coisa para falar com vocês que, pronto. Vou abrir aqui o meu iced coffee e acho que vou fazer uma pausa. Estou mesmo... Estou completamente acabada. Me juro. Entretanto, vou agora tomar banho e queria partilhar com vocês o meu look para a Taylor Swift. E assim, malta, eu quando comprei o bilhete, eu não fazia ideia que havia toda esta loucura. Outfit, penteado, maquilhagem, pulseiras. Tipo, malta, I don't have time for that. Pelo menos eu não tenho. Não tenho tempo a fazer pulseiras. Não vou fazer. Eu não vou fazer uma maquilhagem nada de extraordinário. Eu não vou fazer o penteado nada de extraordinário. Mas, ok, esmerei-me. QB. No outfit. Então, comprei esse belo aqui. Assim, todo com lancholas. Pronto, lá está. É o que eu digo. Esforcei-me QB. Então, foi ali para uma safe choice. Mas a meia parte de trás, ele é assim aberto. Pronto, não adoro que seja uma peça curta, mas é o que é. E honestamente, quando me perguntaram da primeira vez o que é que eu estava a pensar a levar, eu tipo, sei lá, calças de ganga, tipo uma suete, coisa confortável. E depois eu percebi que havia todo um conceito. Então, pronto, cá está. Dei ser bem, é que álbum é que... Não interessa. Talonjola é a Taylor Swift. É o que é. By the way, é da Zara. Não foi muito caro, portanto, está ótimo. Então, agora eu vou retirar a minha maquilhagem. Eu vou tomar banho e vou fazer-se uma mega esfoliação porque quero também passar ao teu bronzeador. Como eu vos disse, tenho casamentos. Estou branca que nem uma lula. A sério, eu senti-me tão mal na minha sessão. Estou urgentemente a precisar de apanhar sol. E acreditem que eu não estou a dizer que quem tem a pele clara está alguma coisa de errado ou assim. Deve sentir-se mal. Tipo, não. Como já disse isto uma vez e distorçando as minhas palavras, acho melhor deixar o disclaimer. Mas a minha pele está um subto-o amarelado. Então, o que acontece quando eu não apanho sol durante muito tempo é que eu fico a parecer meia doente. Não, vou passar ao teu bronzeador. Não tem que me justificar, ok? Eu gosto. Há uma probabilidade de eu ficar às manchas. Há essa probabilidade. Se correr bem depois eu partir. Terminamos agora de jantar e eu vou comer este gelado para sobremesa. Malta, isto é das melhores coisas. De sempre. Eu amo este gelado. Isto é tudo bom. E deste lado, assim de casa, este é o meu favorito de sempre. Amo. Não consigo comer só uma colher. Vou comer o pacote todo. Mas pelo menos vou dividir. Pronto, vou agora então comer o meu geladinho. Ver qualquer coisa na televisão. Sim, sei lá. Uma série. Terminar um filme. Nós estamos há três noites a tentar ver um filme. Ainda nem a meio vamos porque nós o dormecemos. Mas pronto, vamos continuar. E amanhã falo mais um pouco com vocês. Portanto, até amanhã. Bom dia, malta. Hoje vai ser daqueles dias... Nem sei como é que este dia vai terminar. Mas eu preciso ainda de editar várias coisas. Deixar vários conteúdos preparados. E ainda tenho que fazer mala para dez dias. Aliás, eu vou ter de fazer tipo três malas. Tipo, uma para a primeira parte. De general para o primeiro casamento. Outra tipo para a viagem. E outra tipo para o segundo casamento. Que é tipo o segundo fim de semana. Que vamos estar fora. Vou ter um dia de cão. Vou ter um dia no lodo. Mas pronto, queria vir a despedir-me de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. E que continuem a acompanhar. Nesta viagem que eu vou fazer. Eu vou fazer vlog. Quem gosta de vlogs de viagem. Eu acho que vai gostar deste vlog. Porque vamos fazer várias coisas diferentes. Acho que vai ser bem dinâmico. E vai ser assim uma viagem meio diferente. Do que já temos feito até agora. Então eu acho que vocês vão gostar. E portanto, continuem a acompanhar. Não se esqueçam de colocar gosto no vídeo. Se vocês gostaram deste conteúdo. Comentar. Partilhar. Vocês já sabem. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau.